Olá meu povo, bem vindo a mais um episódio Legend of Zelda Ocarina do Tempo Vamos ver se a gente desenrola o tempo da água ai Cada vez que a gente dá um passo, outro caminho se fecha Então vamos lá Bem, vamos checar todos os... Bem, a gente ta nesse da esquerda Era pra gente ter acesso a um baú Eu acho Como se esse baú esta no outro caminho lá de cima O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? A outra... O que é isso? O que é isso? O que é isso? Então, eu tenho que ficar lá em casa Ah, é, mas... Sei lá, teria que encher isso aqui de água para poder ir para lá. Só que eu acho que não dá para vir aqui quando sobe a água porque o... Olha lá, a pedra que tem lá no início, ela... Olha lá, parece que sobe e fecha o caminho. Essa pedra aqui... E aí 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 Ah, o imbecil leva um século para subir Ah, o imbecil leva um século, o imbecil leva um século Ah, o imbecil leva um século Ah, tem que ser muito rápido Ah, o imbecil leva um século Ah, mas que merda! Puta merda, eu tô pensando... Ah, mas que merda! 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 Ah, que legal, mas ele não alcança, olha lá Ah, o único jeito seria se a gente enche-se isso aqui, mas eu não sei se enche ele abre a porta, eu acho que ele não abre a porta Então, vamos ter que procurar outra porta Ah, o idiota leva um século para ir ali, deixa eu ver, aqui tem aquela área, mas acho que só dava para ir se encher Aqui, deixa eu ver Acho que aqui não tem mais nada para fazer, mas vamos dar uma olhada Ah, aqui não tem mais nada para fazer Aham, mas ele pegou a porta É, o jeito acho que é mental, é o nível da água Ei! Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não Aqui é a entrada Aqui tem três caminhos Pra lá não dá pra ir porque o arpão não tem alcance Ah tem uma entrada aqui Então é pra caprizar aqui Não tem outro lugar Que que é aqueles troços ali na Ih é morcego Ah ah trouxa O desgraçado não é meira Só porque eu tenho aqui Tá gostando desse É maluco esse negócio vai descer na Ah Que legal a gente tem que Cair, subir rápido E já atirar no próximo Ai uma merda cara Olha lá Mesmo que eu chegue lá Outra porta com um Pô Não tem outra chave pequena Esse troço desce e sobe ainda Que legal Não tem outra chave Não tem outra chave Não tem outra chave Tem outra chave E aí que tu Desgraçado! Ah, quem falou como dá esse negócio? Desgraçado! Ah, o Jota vai esperar o negócio descer! Não posso falar nada, porra! Eee, cheguei aqui! Cala a boca, Fada! Pô, é justamente a merda que eu falei! A gente sobe uma coisa e... ... Larga essa merda de si! ... 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 Virei... Dá uma salvada aqui que... Qual dos lados que era? A CIDADE NO BRASIL É, tem a cara do outro lado que gosta A CIDADE NO BRASIL FAILED A CIDADE NO BRASIL TURN A CIDADE NO BRASIL Vem logo! Vem logo! Ah, eu tenho uma teoria que eu quero testar agora. Vem logo! 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 Ah, olha só! look... O que é que eu tinha pensado, olha só. Ah, que legal, na alcança... Ah, que legal... Ah, vou ter que destruir essas porcarias aí. Ah, vou ter que destruir essas porcarias. Ah, o idiota não dispara. Ah, tá acabando o tempo, Joss. Ah, vou ter que destruir essa porcarias. 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 Ah, vou ter que destruir essa porcarias.